Se você, assim como eu, já fraturou uma lima dentro do canal e sabe todo o transtorno que pode decorrer disso, independente depois se você vai conseguir ultrapassar ou não, mas só esse meio do caminho, né, entre você fraturar um instrumento e poder realmente, em alguns casos, não conseguir nem seu traspasse, nem sua remoção, e aí ter que ficar pensando a respeito de influência disso no prognóstico, se isso vai ou não trazer um sucesso do tratamento endodôntico para o seu paciente depois. Pois, se você já passou por isso, você sabe que quando se trata de fratura de instrumento, toda e qualquer medida preventiva é válida, especialmente quando se trata de uma medida preventiva extremamente simples que você pode lançar a mão já no seu próximo atendimento. Por isso, se você se interessa em saber qual é essa medida preventiva que você pode lançar a mão para reduzir a chance de fratura de instrumento dentro de um canal, fica comigo aqui hoje até o final desse vídeo. Um estudo recente publicado no Journal of Endodontics avaliou a influência do ângulo de acesso ao canal e também do raio de curvatura pical com relação à resistência à fadiga cíclica apresentada por instrumentos rotatórios com tratamento térmico. E foi bastante interessante que o que esses autores encontraram foi que tanto o ângulo de acesso ao canal, ou seja, se existe ou não uma interferência maior ou menor ali logo na embocadura do canal, e também a severidade daquela curvatura pical são dois fatores que influenciam, sim, a resistência à fadiga cíclica, mesmo nesses instrumentos rotatórios com tratamento térmico, que são instrumentos que costumam apresentar uma flexibilidade maior e também uma resistência à fratura um pouco maior. Muito bem, e o que eles encontraram foi que exatamente esse efeito sinérgico, esse efeito somado dessas duas interferências, tanto do ângulo de acesso ao canal um pouco mais complicado, imagina aquele caso que você tem, às vezes, que é até fazer toda uma angulação especial para conseguir colocar a sua lima dentro da embocadura desse canal. Então, essa interferência cervical um pouco maior, se você somar isso com uma curvatura pical mais severa, você tem, sim, um risco maior de fratura desse instrumento, ok? Então, diante disso, se a gente pensar, lógico, sem considerar outras variáveis, tantas outras variáveis que podem influenciar a resistência à fadiga cíclica de um instrumento, a gente não está avaliando aqui todas as variáveis, a gente está só atentando para essas duas que foram incluídas nesse estudo específico, para pensar em que medida preventiva que a gente poderia tomar, que seria bastante simples e que poderia já minimizar essa questão aí dessa diminuição à resistência a fratura, à fadiga cíclica. Ou então, essa medida preventiva, se a gente pensar, né, nesse quesito dessa interferência na embocadura do canal, de acesso à embocadura do canal, nesse ângulo de acesso ao canal, se a gente pensar em raio de curvatura pical, o que fica mais fácil da gente trabalhar? A gente não vai, inicialmente, mudar esse raio, pelo menos não significativamente, a gente não vai mudar esse raio de uma curvatura pical, certo? A gente vai ter que lidar com ela e trabalhar ela com outras estratégias, mas uma coisa que sim, a gente pode mudar ali no primeiro momento de uma manobra bastante simples é exatamente esse ângulo de acesso ali da embocadura do canal, se existe ou não essa interferência cervical, isso através do desgaste anticurvatura, ok? O desgaste anticurvatura, ele pode ser realizado, seja com o próprio instrumento rotatório, pode ser até mesmo, se você não trabalha com instrumentação mecanizada, se você prefere fazer instrumentação manual, se você trabalha até com instrumentação manual, você pode lançar a mão até de uma broca de largo para fazer essa manobra. Então, existem inúmeras formas de você executá-la, mas é importante, especialmente, então, nesses casos onde existe uma curvatura pical mais severa, que você primeiro minimize essa questão dessa interferência cervical, desse ângulo de acesso mais complicado ao canal, para exatamente, então, minimizar essa influência negativa que essa interferência cervical tem sobre a fadiga, a resistência à fadiga em instrumentos rotatórios, mesmo naqueles instrumentos rotatórios com tratamento térmico, ok? Então, antes de você pensar em trabalhar a sua curvatura apical aí mais severa, você primeiro minimize o máximo que você pode esse ângulo de acesso ao canal. e aí aqui e aí e